Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, me chamo Aline e no vídeo de hoje vou compartilhar com você o fato de eu estar em contagem regressiva, isso mesmo, acabei marcando meu exame teórico aqui na Alemanha, tô torcendo pra dar tudo certo e eu passar, mas essa semana eu tirei de folga do trabalho justamente pra focar nas questões teóricas, né, rever tudo que eu tava estudando, eu comecei estudando com material impresso, que eu comprei, tem vídeo falando sobre isso aqui no canal, depois que eu fiz um ano médio, né, na Faschule, que é a autoescola aqui na Alemanha, eu comprei o aplicativo e comecei a estudar pelo aplicativo, fiz todas as questões em alemão, demorou assim uma eternidade, né, o idioma alemão é o terceiro idioma que eu aprendo, então não sou fluente, demorei bastante, bastante gente, mais de seis meses, porque a vida aconteceu aí no meio, por esse motivo eu percebi que tava demorando muito, então quando eu terminei as questões em alemão, eu resolvi fazer todas elas, mas em português de Portugal, no aplicativo, o que tem sido muito mais ágil, né, tem deixado o processo mais ágil e até mais gostoso, assim, eu consigo me divertir com esse aplicativo, deve ser uma das poucas pessoas, mas eu também uso o computador, às vezes, e google as questões, os fake ads, que são as placas de trânsito, né, isso é uma coisa que me pega muito, então eu vejo muito na internet vídeos, no YouTube, e esse vídeo é justamente pra falar um pouco sobre isso, sobre as questões que têm me pegado bastante, eu tenho focado bastante nelas, são pelo menos 40 questões que envolvem números de distância, de velocidade, de tamanho, peso, e esses números, às vezes, confundem a cabeça da gente. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar uma estratégia bem rápida e simples, pra te mostrar como que eu decorei, e talvez você também decore bem fácil e assimile essas duas fórmulas, que é a Reaktionsweg e a Brenzenweg. Pra Reaktionsweg, eu usei uma sigla, que eu uso como o R, o K e o V, que são três letrinhas, e isso sempre me lembra que é a velocidade dividido por 10, mas multiplicado por 3. Então, se eu tenho uma velocidade de 100 km por hora, eu sei que eu vou dividir ela por 10, que é sempre dividido por 10, mas o resultado vai ser multiplicado por 3. Reaktionsweg. E a Brenzenweg, eu fiz também uma sigla, mas de duas letras, que é o B e o V, então é Brenzenweg. Eu sei que essa fórmula tem duas casinhas, vai, vou dizer assim, que ela tem duas etapas. A primeira etapa é a velocidade dividido por 10, e a segunda etapa é exatamente a velocidade dividido por 10, são duas casinhas. E esse resultado dessas duas casinhas é multiplicado entre si, o que dá o resultado. Então, se eu tenho uma velocidade de 50 km por hora, e eu preciso descobrir qual que é o Brenzenweg, que em português seria o percurso pra parar, né, qual é essa distância. Na primeira casinha, 50 km dividido por 10, 5. Na segunda casinha, 50 km dividido por 10, 5. E entre esses dois resultados, é multiplicado. Então, eu sei que 5 vezes 5, 25. Logo, são 25 metros a resposta pra essa questão. Qual que é o percurso de paragem, ou Brenzenweg, é 25 metros. Acontece dentro do exame de você ter questões que são misturadas, né, elas têm as duas, você precisa ler das duas fórmulas. Mas também tem muitas que é só ou a Reactionsweg, ou a Brenzenweg. Eu vou colocar uma aqui, que é um exemplo de que tem as duas pra te mostrar como que a gente chega no resultado correto. E a questão é essa. Você está a circular a uma velocidade de 100 km por hora, tem um tempo de reação, Reactionsweg, de um segundo. E faz uma travagem normal. Com que percurso até parar, que é o percurso de paragem, né, percurso até parar, que é o Brenzenweg, tem você que contar segundo a fórmula experimental. E em português de Portugal, é a fórmula experimental o nome dela. Então, você já aqui nessa questão, você tem o tempo de reação questionado e o percurso até parar. Você está a circular a uma velocidade de 100 km, você tem essa informação e faz uma travagem normal. Com que percurso até parar, você pode contar segundo a fórmula experimental. Então, ele cita aqui o Reactionsweg e ele cita também o Brenzenweg. Logo, você precisa do resultado da fórmula, das duas fórmulas, vai ser somado e aí vai dar o resultado correto em metragem, né? Então, vamos lá. Se a velocidade é de 100 km por hora, eu sei que eu vou pegar o 100, vou dividir por 10. Isso para Reactionsweg, são 3. Lembra desses 3? Reactionsweg. Então, 100 km por hora, que é a velocidade que eu estou, dividido por 10, multiplicado por 3. Então, 100 dividido por 10 é 10. Esse resultado de 10 é multiplicado por 3. Logo, 10 vezes o 3, 30. Guarda esse número. Como você tem a segunda parte, que é o percurso até parar, você vai usar também o Brenzenweg, que é a fórmula do BW, que tem duas casinhas. Então, é a velocidade de 100 km por hora, dividido por 10, 10. Novamente, na segunda casinha, 100 dividido por 10, 10. E o resultado, que seria o 10 vezes 10, que é 100. Então, a sua metragem é de 100 para Brenzenweg. Como a pergunta envolve o tempo de reação, que é o Reactionsweg, e a paragem, o percurso de parar, que é o Brenzenweg, você precisa somar esses dois resultados. Os 30 metros do primeiro resultado, mais os 100 metros do segundo, o que dá 130 metros. Essa é a resposta correta para essa pergunta. Esse foi o jeito que funcionou para mim. Eu decorei como que funciona a fórmula e como que eu consigo utilizar ela. Ficou bem mais simples. É óbvio que você precisa fazer alguns exercícios para isso fixar na sua cabeça. Se for necessário, anota aí, faz anotações. Desenvolve o seu jeito mesmo de decorar. Associa com alguma coisa, de repente, do teu dia a dia. Ou faz a sigla mesmo que tem funcionado para mim. Eu fico aqui torcendo por você. Você fica aí torcendo por mim. Eu volto para contar depois se eu passei, se eu não passei, se eu vou precisar fazer de novo. Muita gente mesmo, pelo menos 80% das pessoas que eu conversei no meu trabalho, pessoas alemães mesmo, muitas delas não passaram de primeira. Elas tiveram que repetir a prova. Tem um colega meu de trabalho que fez a prova três vezes. A penúltima vez ele não passou por causa de um ponto. Ele falou que foi muito frustrante, mas eu queria muito a minha habilitação. Já estava tudo pago, então eu não tinha mais por que enrolar ou desistir. Então ele foi lá, fez e deu certo. Eu acho que tem muito a ver com nervosismo. Eu fico muito nervosa durante as provas. Então eu estou trabalhando aqui, respirar, estar relaxada. Mas é lógico que ajuda muito você a estar preparado. Então não tem pra onde correr. Senta, estuda e tira esse projeto da gaveta. É uma coisa que vai levar um tempo da sua vida agora, mas vai valer muito a pena. Porque é uma vez só que faz, gente. É tudo na vida. Eu vou ficar aqui, como eu disse, torcendo por você. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.